Música Acabou de matar um zóio aqui, ó, Leandro, aqui na quebrada, ó Ó, tá absurdo, ó, olha isso, ó, ó, ó Ó o absurdo, ó o absurdo, ó, um absurdo Ó, um absurdo, ó Ninguém faz nada pela população O cara é trabalhador, ninguém faz nada Ninguém faz nada, isso é um absurdo O cara é trabalhador, meu caralho Ele é trabalhador, meu marido é trabalhador Ô, padrão, eu tirou nele Calma Ó ele, Lau, ó ele, Lau, ó, tá vendo, ó Nós quer paz pra comunidade, rapaziada, nós quer paz, ó Paz, vai deixar saudade, zóio Aí, ó Tô querendo paz, tô querendo paz Ó, tá vendo, ó Tchau!